Olá gente linda estou a dar aqui início a mais um vídeo o vídeo de hoje vou vos deixar algumas imagens do palacete onde foi o copo d'água da Daniela só vou deixar mesmo as imagens do palacete porque acho que a festa é uma coisa mais íntima e poderia deixar alguma algumas imagens de casa mas ela não quer porque como vocês sabem ela não gosta de aparecer então no YouTube por isso vamos respeitar quero vos dizer que foi um dia super feliz mas o que eu mais mais peço é que seja daqui para frente que o que é importante diz que é o dia mais lindo da nossa vida e é mas o importante é mesmo daí para frente também vos quero dizer que eu vou deixar vídeos agora que é organização da minha casa esses vídeos foram gravados antes do casamento da Daniela que foi no dia 25 de maio e então é para vocês entender que esses vídeos foram gravados antes mas eu vou deixar agora porque não houve como aquilo foi feito assim em dias rápido não é não deu para editar porque ou houve muito trabalho naquela semana não é como vocês podem compreender e não deu tempo a Daniela editar e então é para vos dizer que esses vídeos ficam agora a partir mas para vocês saberem que os vídeos foram gravados antes do casamento da Daniela e então vou deixar aí umas imagenzinhas no jardim do Palácio Cristal espero que vocês gostem desse vídeo se gostaram deixem aí o vosso comentário o que é que acharam o que é que acharam deste jardim que é um jardim lindíssimo e não se esqueçam de deixar o vosso like vamos lá para o vídeo o que é que acharam? 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 Se inscreva no canal 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 As galinhas Olhem ali E aí E aí Olhem que lindo aqui E aí 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 Estava a perguntar aqui a um senhor que está a comer, que eu não estava, eu achava que era, mas para não dizer as neiras, olha, vou provar uma, que o senhor está a me dar. E suja a roupa. Suja a roupa, pois suja. Hum, são muito boas. Eu achava que era porque a Dona Anabela no Algarve também tem uma. Eu achava que era porque a Dona Anabela no Algarve também tem uma roupa, mas não 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 tem uma roupa. Eu achava que era porque a Dona Anabela não tinha uma roupa, mas não tem uma roupa, mas não tem uma roupa. Gente, olhem este... Caminho, como vocês queiram chamar, aqui no meio destas flores todas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, um sítio que recomendo, Palácio Cristal no Porto. O que fica ao pé do Santo António, é um lugar super agradável para passar uma tarde, uma manhã de domingo, ou até um dia mesmo da semana, como eu estou a passar hoje, para passar tempo e sendo assim um tempo bem passado. Até para passar tempo, como aquelas jovens ali estão a passar a jogar cartas. Para ler um bom livro, como está ali aquele jovem também? Estão a ver coisas que se vê pouco nos dias de hoje, não é? Porque se virmos, só vimos as pessoas amarradas ao telemóvel nas redes sociais. E aí 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 A gente e agora Acabou Ainda não acabou que tinha aqui muito para vos mostrar, mas eu estacionei a carrinha, numa obra que... Que nós andámos aqui perto a fazer, mas... Hoje não andámos lá, claro, e os torolhas vão embora às 5 horas, então eu vou entretanto para tirar a carrinha, ainda é cedo, mas eles começam a ficar preocupados, acho que penso que vou aparecer depois da hora deles largarem, então é melhor não os deixar preocupados, então vou lá para tirar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tanto como eu gostei de estar aí desse lado, de acompanhar este vídeo, e aqui me despeço, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.